Aqui no Estúdio Foto e Designer tem um espaço reservado pra você que quer divulgar a sua marca, você que é confeccionista, quer fazer um catálogo, aqui é o seu lugar, sabe como? Vai saber agora. Georgiane, tá fazendo muitas fotos pra Fiveste. Isso, bastante. Hoje a gente vai estar com mais uma confecção, que a senhorita Carriello fotografando com a gente, com essa correria pra Fiveste, pra tudo ficar pronto a tempo, pra catálogo, pro e-commerce, pra divulgar também a marca pra fora de Nova Friburgo, né? Então a gente tá com mais uma confecção hoje aqui no nosso estúdio. Então o empresário não precisa se preocupar muito com o valor, às vezes investiu muito na Fiveste, então o gasto é grande, então aqui no estúdio pode passar cartão, pode parcelar, dar cheque predatado, não tem problema. E balança a tela aí porque tem preço promocional pra você que ligar agora pra cá, dizendo que assistiu o TVC Shopping, é isso mesmo. O telefone está aparecendo na tela e o estúdio Fotodesigner fica aqui na Praça Lafayette Bravo, em Conselheiro Paulino, em cima da loteria. Ficou fácil demais, não é não? Então vamos acompanhar agora o ensaio fotográfico da confecção senhorita Carriello. É, e aqui tá movimentado o estúdio. Lucinha, fala pra mim por que você escolheu o estúdio Fotodesigner pra registrar a sua marca, né? Fotografar a modelo que está vestindo senhorita Carriello. É, isso mesmo. Eu escolhi esse estúdio porque em dezembro minha filha completou 15 anos e eu tava procurando uma pessoa com qualidade e encontrei aqui o Gengris, a Georgiane, do estúdio Fotodesigner. Eu adorei o trabalho deles, com perfeita qualidade, a educação que eles me receberam. Eu assim, sou super fã deles e do trabalho principalmente. Pra vocês também é bem bacana porque a Feveste ajuda a valorizar o trabalho de vocês e uma fotografia bem feita valoriza ainda mais a modelo, né? Com certeza, né? A gente que trabalha com imagem é sempre bom, assim, tem um material novo, um trabalho, é sempre bom. E a Feveste é o segundo ano que eu trabalho com a Carriello. Então, assim, já tô em casa, né? Então é melhor ainda. Com certeza. Como que é? Tem parcelamento, a gente sabe que tem. E promoção especial? Tem, tem umas promoções bem legais pra esse ano, tá? Até mesmo pra confecção, esses tipos de trabalho que a gente tá fazendo. Casamento, 15 anos. Vem pra cá que você vai se surpreender com os preços, com a qualidade, como ela falou. Entendeu? Você vai gostar muito, tá? E vai mesmo, gente! Porque aqui você sabe o registro da sua família, claro, em primeiro lugar. O endereço Praça Lafayette Bravo, em cima da Loteria Federal, em Conselheiro Paulino. O telefone tem que ligar agora pra ter aquela promoção especial, hein? 2527-4715. 2527-4715. E acompanha um pouquinho mais a sessão fotográfica. E aí